Eu sou imobiliarista há 12 anos, ou seja, tenho bastante barriga no balcão, entendendo qual é a dificuldade do dia a dia do corretor. Então, hoje a gente entende primeiro a falar sobre as ineficiências do mercado. A gente tem no mercado imobiliário uma dificuldade que o mundo moderno está passando hoje, que é a experiência do cliente, a usabilidade, o famoso user experience. E aí, a gente está muito focado, a gente vinha muito focado em resolver apenas as nossas dores. Então, a gente tinha as divisões de comissão, as dificuldades da margem operacional das nossas empresas, das nossas imobiliárias. Então, em algumas cidades tem diferenças do captador, outras diferenças do mediador, mas em suma a imobiliária acaba ficando com 50% do valor faturado, tem que gastar mais 30% a 40% entre custos fixos. E marketing e a margem acaba sendo muito apertada, fica na casa dos 10% a 15% quando a gente não tem a carteira de recorrência de locação. Por que eu estou comentando sobre isso? Esse é chamado, ou para alguns de lucro, outros mais técnicos vão chamar de EBITDA. Esses 10% fazem com que a imobiliária não tenha muita margem de manobra e acaba tendo que fazer, que o corretor de imóveis tenha que fazer trabalhos muito operacionais, porque não sobra capacidade financeira para ter que contratar um jornalista, um time de marketing, ou seja, todo o staff operacional que se tem dentro de uma imobiliária, que deveria ser mais profissionalizado, a gente acaba delegando para o corretor de imóveis fazer então aquele muito trabalho operacional, desde cadastrar o imóvel no sistema, subir foto, downloads, upload das fotos, cadastro, fazer plantão para guardar o cliente que está chegando, enfim, várias ineficiências que se você parar para pensar, elas são administrativas. E daí, como a gente contratar alguém administrativo fica diminuindo ainda mais a margem da imobiliária, a gente passa para que o corretor seja um apoiador dos negócios e acabe fazendo isso. O problema é que o corretor tem skill comercial, a gente contrata o corretor, o corretor está junto com a gente, ou você, corretor, e ali tem a habilidade comercial, mas não tem as habilidades administrativas. E aí, a gente no mercado está bastante acostumado a ter bastante softwares que é top-down, ele pede para a gente fazer determinadas coisas, e o duro que se você deixar aquilo muito bem alimentado, toma-se cada vez mais tempo o teu operacional e menos tempo comercial. Essa dor que acontece no mercado imobiliário, a gente veio romper com isso, para que a Argo venha te apoiar e não pedir para que você faça o trabalho administrativo, mas para deixar que a gente faça. Então, muito mais do que um software, nós somos um prestador de serviço para você imobiliarista, para você autônomo, para você incorporador. Ou seja, a gente entende que você tem as habilidades comerciais aí na sua cidade e que a gente vai vir apoiando vocês, encapsulando junto com o nosso time de tecnologia, marketing, fazendo nós isso, deixando tudo claro para vocês dentro de uma tecnologia, dentro de um sistema, mas que a gente passa que a responsabilidade seja nossa de fazer e para que você sobe tempo para trabalhar com o mercado e na parte comercial. Com um pouco disso, a gente tem que passar para ver como funciona esse novo funil, como que a gente consegue te liberar tempo administrativo para você focar apenas naquilo que é necessário, apenas no comercial. Vou passar para vocês como funciona todo esse funil da árbol nos próximos passos.